Dois homens foram presos, suspeitos de roubo de um caminhão carregado de soja e fizeram um motorista refém em Lusiânia. Cris, boa noite pra você. Oi, porta. Boa noite pra você, pra você que tá com a gente aqui no DF Record. Aconteceu ainda na noite dessa quinta-feira, por volta de nove horas da noite, esse motorista foi feito refém por esses dois criminosos e esse carro foi sendo acompanhado por um mapageiro até a região do Distrito Federal, mas a Polícia Tática, o Getop, ficou sabendo do que estava acontecendo e ali na altura do Jardim Botânico, esse carro, bem como o carro que havia na frente, a Pageiro, foram bloqueados e abordados pelo pessoal da polícia. Ali, num primeiro momento, os policiais não encontraram nada que levasse a crer que aquilo era um crime, mas dentro da cabine ali do caminhão, eles encontraram um equipamento, esse aí que você tá vendo, que é um equipamento que bloqueia o sinal de GPS. Ele bloqueia o sinal do caminhão com o satélite e, com isso, o caminhão deixa de ser acompanhado no sistema de segurança de frota. E isso era um indício de que alguma coisa ali havia errado. Com uma busca ainda mais precisa, os policiais encontraram munição e também um revólver calibre 38. No fim das contas, quatro pessoas foram presas, os dois homens que vinham fazendo o motorista do caminhão refém e os outros dois homens que estavam logo à frente na Pageiro. Foi recuperada a carga de óleo de soja, avaliada em 200 mil reais, e também o caminhão, avaliado em 350 mil reais. Porta. Pois é, tipo de caso que só acontece porque alguém vai receber essa carga e vai pagar por ela, né? Então tem a questão da receptação também. Obrigado, Cris.